Bom, vamos lá então, pro Godfall. Triste do Godfall é o jogo não é completo e não tem em português. Não tem em português. Ah, mentira. Mentira que não tem em português. Pô, já fiquei triste por não ser o jogo completo, por ser o endgame. E, se você quiser, você tem que pegar a versão deluxe. Tem essa atualização deluxe. Talvez essa atualização deluxe aqui, de R$ 88,00, funcione pra você pegar o jogo completo, né? Ou, se essa aqui não funcionar, porque isso aqui é só um upgrade, aí tem que pegar a versão deluxe completa, que eu acho que tá R$ 133,00 com a Plus. Cadê? Vamos ver. Os caras cagando dinheiro, nem pra dar um joguinho decente pra gente. R$ 134,95 essa promoção na Plus, mas R$ 300,00 o jogo. Vamos testar, né? Pelo menos essa versão aqui, ver o que que sai dela. Challenger Edition. Pelo menos deram pra Playstation 4 também, né? Não limitaram só pro Playstation 5, né? Pô, queremos jogar esse jogo. Mas não quis pagar por ele. Conecting! Essa versão lançou hoje, né? Junto com a Plus. Mas parece que dá a impressão que os caras fizeram essa versão só pra dar na Plus. Vou te dar a sobe amanhã se estiver funcionando. Ô, Kaique, agradeço demais, mano. O dia que você quiser, se puder, tamo aqui. Aqui, ó. Endgame. Comece no nível 50, com todo o conteúdo do Endgame desbloqueado. Aí o normal, você tem que comprar a Challenger Edition. Vamos ver o preço aqui. Cadê? Não consigo clicar pra ir. Ah, é aquilo que a gente viu, então. Você joga a experiência normal desde o nível 1. Eu vi a galera falando que é legal começar do... O boneco pado e tal, você fica forte. Mas é legal pra quem jogou, é história padrão, né? Isso aqui parece tipo uma demo, ó. Toma a demo aí, se você gostar, você paga pelo jogo. Ah, mãe, é sacanagem que não tem em português, velho. Olha esses armadouros que foda. Ó, ó, Pimba, Pimba. Ó, ó, o cara, que... Eita, não, hein? Spawnou um marretão ali. Mano, o visual desse jogo é muito legal, cara. Eu não sei por que que ele deu uma flopada, porque que a galera fala tão mal. Não sei mesmo. Nunca fui muito atrás de conteúdo, né? Porque eu queria jogar. Mas não sei por que que ele deu uma leve flopada. Pimba. Mano, o foco... O foco sempre dos jogos da Plus é Gameplay. Principalmente os que não tem legenda em português, né? Vamos pro Gameplay. É... A banheta é armadura, né? Prova d'água. Pelo menos o Mortal Shell tem em português e é completo. Mas alguma coisa, a gente vai testar ele depois, então. God caído. O fim do Deus morto. Quando você acha que a Plus vai dar um jogo recente foda, esse cara me mete essa. E olha lá, tem periquito. Paga paz. Mano, desde que eu vi o primeiro trailer do World of War, acho que a gente viu em live, né? Eu me interessei pelo jogo visualmente. Se alguém pode entrar lá, ou não pode. Oi! Já cheguei bombado já. Quem que eu sou, afinal? Posso escolher? Você pode cumprir em nós. Uou! Primeiro passo. Ache o Sunforge Temple. Ache a entrada desse templo muito doido aqui. Ó. Errei. Uh! Tem vibração. Delícia. Ah! Uh! Ah! Pô, legal. Não pula? Ele dá uma desviada aqui. E... Tá, precisa achar a entrada do templo. Deixa eu só correr aqui, dar uma explorada. Pô, o jogo é bonito, hein? Nossa. O jogo apareceu depois do banho. Bonitão. Deixar um sprint aqui que o jogo tá bonito. Tá bom. Já é o suficiente. Iuuu! Eu dou uma... Dá dançada ali. Então, deixa eu ver um negócio. Posso pular o tutorial. Não tem um menu e tudo mais. Deixa eu ver os settings aqui. Áudio. Legenda. Hã... E o porquê que não tem em português, mano? Ah, o jogo não tem... O jogo normal não tá em português? O jogo normal não tá em português? E olha lá. Mira no negócio azul e ativa o fast node. Segura pra teleportar pro negócio. Mira. Qual que mira? É só enxergar. Olha lá. Que isso, hein? Vem! Calma. É nos bichos que é pra... Não tem um lock nos bichos aqui? Não dá pra alocar nos bichos? Que isso? Tudo isso quebra? Ah, tem um bichinho aqui. Ah, ele ficou uma mirinha. Toma. Como a gente tá no nível... Acho que no nível 50, né? Fortão. Se o bichos tivesse pau no infinito? Acabou? Morreu? Ele já tá fortão aqui. Que que é isso? Peguei. Ih, já tem um capeta pra eu enfrentar aqui. Enfrentar. Enfrentar. Ah, eu posso aqui com o R3 se alocar no bicho? Ué, o bicho tá aqui, boca aberta lá. Vai tomar quietinho, ó. Ih, ah! Ih, alá! Oi! Tem finalização. Oh, oh, losco. Eu quero esse jogo completo, PlayStation. Sabe o que é pior? O que é pior não. É melhor, né? Quer dizer, mais pior pra gente, melhor pros caras. Na Ásia, eles ainda tão dando o... Como que é o nome? Na Ásia, eles tão dando mais um jogo extra. Que é o... Igual o Yakuza, mano. Putz, esqueci o nome. Vocês vão me ajudar a lembrar aí, chat. Na Plus da Ásia, os caras tão dando outro jogo extra. Ah, só que ele seguiu o completo. Quebra tudo. Mira ali. Segura o bola. Uop! Não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Como pula? Ai, não pula! Ai, é o bola que pula aqui, estranho. Lost Judgment. Obrigado. Na verdade, é só o Judgment, né? Eu acho. Eu acho que é só o Judgment, não é? O Lost Judgment é o recente. Lost Judgment é o que lançou esse ano, né? Eles não é dar um jogo tão recente. Senhor, você ainda está morto. Não importa. Nós temos um trabalho para fazer. Nossa. Estou expressionado. Já dá para finalizar os bichinhos aqui já, ó. Quando eles estão boca aberta. Meio que no Stealth. Ó, os bichos já estão cansados. Estamos tanto no Endgame que nem os bichos querem me enfrentar mais. Os bichos já estão cansados de empanhar. Já nem querem me enfrentar. É... Dá uma sensação de ser tipo uma demo mesmo, né? Ah, dá para desviar. Vem. Caraca, mas os bichos estão se brigando e eu tenho que me enfiar no meio da briga. Nossa, o portal ali. Saiu mais uns bichos. Coloca ele. Ai, nossa. Caraca, se eu estou apanhando assim no nível máximo, imagina se eu começasse o jogo agora. Vem. Tomou um furão. O que é isso? Para que serve isso? Ah, segura o quarto quadrado para restaurar a vida. As pedras da vida. Ah, eu tenho três cargas na pedra da vida. Beleza. Pegando os negocinhos verdes, eu também recupero a vida. Perto do quadrado, eu uso a vida aqui. Maravilha. Sobrou duas pedrinhas. Para onde eu vou? De onde eu vim? Sei lá. E ela? Eu sei. Você é inimigo? Sai fora. Cara, a mecânica do jogo é divertida. O que você está fazendo aí? Dando vida para o seu amiguinho? A música do jogo é meio baixa. O que é aquilo ali? Ah, mentira. Eu vou pegar um CD. E olha lá. É uma miranha do Play 2. Ganha o escudo. Oh! Vem. O cara tem uma bazuca. Os bichos têm arma, mano. Manda aí. Manda o tiro de novo. Quero ver se é bom. Ah, trouxa. Ele pode atirar no amiguinho dele. O jogo, ele é meio lento. Tomou. Mas não é um lento ruim, sabe? Não sei explicar. Talvez começar o jogo do início seja bem mais difícil, né? Mas também é mais legal. É da história de tudo mais. Vem. Vai, manda tiro aí. Eu dou counter. Ah, eu queria counter. Ah, era esse que eu queria. Counterar o tiro dele e devolver. Se tiver o time certo, acho que funciona. Vambora. Ah, cara. Não achei ruim, não. Tô gostando. Tá divertido. Mas ainda não cheguei no meu objetivo. Qual o tamanho desse jogo, afinal? Segura o L1 pra mirar. Aperta o R2 pra jogar o escudo. E olha lá. Eita. Então eu posso pegar mais escudos porque ele tem a vida ali, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, deixa o Kratos ver isso. Só deu 37 de dano. Nossa, quebrou quase o meu escudo inteiro. Eu não consigo nem jogar ele mais. Ah, tem que esperar ele recuperar. Vou matar esse grandão primeiro aqui, ó. Errei tudo. Capitão América. Né? Ai! Oh, sai fora, sus. Tá pinda. Qual que joga o escudo mesmo? Já esqueci. Nossa. É o L1 que mira. Joguei. Ah, é tipo o escudo do Capitão América mesmo. Pega geral. Que isso? Não vi que tinha um cara ali, mano. Como que eu vou pegar ele ali sem jogar o escudo? Meu escudo não tá disponível ainda. Vou ter que esperar meu escudo recuperar pra atacar nele. Eu posso pular lá, mas não quero. Quero jogar o escudo nele. Vem. Falta pouco. Toma. Divertido. Quanta diversão. Eu posso pular lá? Nem sei. Mira. Pera. Pera. Só naqueles negócios. Ah, é ali que eu tenho que subir. E aí? Tudo bem, gente? Muitos bichos. É estranho. Tem que pular no bola e... Pega a galera ali. Manda um... Eita, finalização com o escudo. Legal. Divertidinho, divertidinho. Estou me divertindo. Quanta diversão nesse zap. Eu quero chegar no bagulho. Eu não chego no negócio nunca. Quero ver se vai mudar alguma coisa. Oh, 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 oh. Não posso dar um parry no ataque em vermelho. Porque esse cara é foda demais. Então eu não consigo desviar dos ataques dele. Parry é o... O ataque que dá tipo um counter. Ai, ai, ai. Calma aí, meu querido. Vem. Não vem? Então eu vou te tacar uma escudada. Os bichos paradão, boca aberta. Os bichos não avançam em mim. Os bichos estão todos cagados de medo. E olha lá, tem baú do Fortnite. A partir da entrada. Não será muito tempo agora. Boa sorte, Orin. Ah lá, esse Fortnite aqui está diferenciado, hein. Ah, era só vida. Que eu já estava no máximo. Gostei, já estou gostando. Eu tenho um negócio diferente. O que tem ali? Nossa! Tem um mini dog aqui. Quantos bichinhos? Pior que o jogo está legal, velho. Até agora eu gostei. O jogo grandioso. Mano. Foda de jogo bonito é que eu fico parando a cada dois minutos para tirar a print dos negócios. Eita, lá vem. Manda um boss aí para mim. Isso. Não sou um homem, sou um lobo. Tá maluco? Eita, não é isso? Vem, vem. Oh, oh, ai. Qual que eu jogo escudo mesmo? Já esqueci. Vai tomando escudada na cabeça. Dá para dar parry nesse negócio dele? Vamos ver. É, eu bloqueei, mas eu não rebate nada. Ui, ai. Mira no cara. Nossa, tomei. Pô, eu recuperei minhas geminhas de novo. Uh! Ai! Eu fui avançar bem na hora que ele usou. Tá de brincadeira, né? Escuta. Escuta. A gameplay é um pouquinho travada. Não precisa recuperar a vida, tá maluco? Deixa esse cara vir aqui, ó. Travou aí, né, trouxa? Otaríssimo. Ai, ai, esse não. O que ele fez ali? Não entendi. Ah, não. Mentira que você meteu essa. Ah! Burrão. Pior que eu fui junto. Sou bull também. E olha lá o cubo do Fortnite, moleque. Que que é isso? Olha as suas referências. E aí? Mano, a real que o jogo... Eu achei que ele ia ser um jogo mais difícil. Eu achei que ele ia ser um... Não um Souls-like, mas eu achei que ele ia ser um... Um RPG um pouco mais difícil. Tudo bem. Ah, eu esqueci que eu tô nível 50 e forte, né, velho? Não tem isso. Falei nada. Ah, tem as lagartixas. Vem. Meu cabelo voando numa lenha ali. E o cara que eu... Ah, os bichos são todos burros aqui, velho. O cara que eu tava me enfrentando não morreu, não. Mano, esse jogo, ele tem uma iluminação... Não sei, eu acho ele muito bonito. Pagaria mais de 200 reais nele. Por enquanto, não. Me divertiria com ele na Plus inteiro, de graça? Com certeza. Pô, se fosse, sei lá, 50 conto pra fazer o upgrade pra versão deluxe completa... Tô fazendo a valeria, né? Ué, nível 2? Não entenderam mais nada. Peraí, deixa eu só finalizar esse trouxa aqui. Ah, eles estavam dormindo e acordaram. Ah, mas tipo, mesmo que eu esteja no nível forte... Eu não sei se eu tô mais, já tô em dúvida. Porque eu tô mostrando que eu tô no nível 2. Eu achei que eu era estar no nível 50, eu tô perdido. Mesmo se eu estivesse no nível forte, os bichos são meio... Burro. Sabe? Os... A IA do game é meio... Lerda, os bichos não atacam direito, sei lá. Eu comparo muito com Doom Eternal. Doom Eternal, os bichos são do cão, velho. Os bichos bem rushando em você, atirando de longe. Não sei se a comparação é valida, mas... Tipo, isso. O que que isso faz? Ahn... Tenho... Cinco raridades diferentes de lutes. Comum, incomum, raro, épico e lendário. Legal. Ah, posso aqui agora vir no meu equipamento. Agora libero isso aqui. Posso... Equipar meus bonecão aqui. Né? Legal. Ih, eu tenho uma marreta. Vamos testar... Ah, falta mais uma marreta. Vamos testar essa marreta aqui. Posso usar uma arma secundária? Como é que funciona isso? O que que é isso aqui? Que eu posso equipar nada? Um amuleto? Não tenho nada. Anel? Posso usar um anel? Eu tenho um monte de anéis e eu não tenho nenhum. E eu tenho uma pedra de crack. Beleza. Recupero minha vida. Legal. Ah, mano, muito triste não estar em português. Talvez eles atualizem. Como é um jogo recente, eles atualizem em próprio português, né? Posso comprar isso aqui? Me dá. Comprei. Legal. Não tem mais nada. Tem bastante informação, né? O negócio social e tudo mais. Minha armadura. Pedra da vida eu posso aqui... É, tá bom. E olha o tamanho dessa marreta! Nossa! E ela tem um poder diferente segurando ali 2 R2. Vou testar no primeiro bicho que vier. Pera aí, não vou gastar agora, não. Aquilo é um bicho? Putz, eu fiquei lentão. Vem! Os bichinhos de ouro. Vem, junta-se em mim. Olha, esses bichos aqui já são melhores. Já vem, vem. Vem, mano! Os bichos não vêm, cara. Vieram e tomaram um... Um sal na cabeça. Eu não curto muito arma pesada, não. Como que eu troco minha arma no meio da treta, se eu quiser? Não posso? Não tem um botão pra trocar de arma. À esquerda, à direita, acima, abaixo. Ah, só vira. Ah, legal. Não tem um botão pra trocar de arma. Ah, triângulo. Beleza. Interessante! Balzítio. Calma aí, deixa eu mudar aqui pro marretão. Ah, ele fica segurando, engraçado. Falando em Doom Eternal, eu já platinei. Pô, Doom Eternal é muito bom, né, cara? E as DLCs? Jogou as DLCs? Queria. Cara, ele tem um... Não sei porque esse jogo tá me dando uma vibe de Doom Eternal. Talvez pelos... cenários. Eu não sei. Os bichos. E esse buraco aqui? O monolife é uma arma como nenhum outro. Ele tem o poder de resumir a realidade. E o seu irmão controla. Por agora. Eu não sei se você tem o poder de resumir a realidade. Mano, eu não sei se você tem o poder de resumir a realidade. Eu tenho um escudo que eu tô esquecendo de usar. Toma, escudada! Ah, eu vou pegar minha marreta, né? Já usei bastante o... Espada! Lento! Toma! Os loots de raridades diferentes ali. Peguei mais um bagulho de... Ih, eu peguei uma arma diferente. Vamos testando. Vamos... Substituir pela espada. Né? Cadê? Ih! Eu tenho espada dupla aqui, ó. Pimba! Knights! Oh! Oh! O certo é ficar quebrando tudo isso, né? Mas eu tô com uma preguiça. Então vamos. Se fosse o jogo completo, eu quebraria, né? Playstation, né Sony? É, pois é. E olha lá. Isso aqui. Eu tenho que afundar. Entrar mais no fundo da caverna muito louca ali no templo. Onde eu tô. Vários loots. Eu tenho apenas alguma ferramenta na sua disposição, Orin. Nós vamos discutir isso. O tamanho dos bichos ali são estátuas só ou são bichos de verdade? Tem um trouxa ali, eu tô vendo. Nossa, tem muitos inimiguinhos. Eu posso stealth? Não tem como eu agachar? Quebrou, hein? Essa espada aqui é rápida. Já gostei, ó. Eu gosto de arma rápida. Será que isso aqui vai virar um bicho de verdade? Oh! Oh! Sabe o que eu... Quando você bate, beleza. Tem a vibração que te ajuda a sentir que o inimigo tá tomando dano. Mas quando eu jogo o escudo, não tem isso. Eu não sinto que o escudo acertou. O God of War RPG aqui. Vamos pra lá. Oi! Como eu vou ali? Ali. Uh! Esse negócio de puxar é igual do God of War, né, mano? Oi! Será que é o God of War mesmo ou é outro jogo? Os bichos são burros. Eles ficam de costas. Olha lá, mano. E se eu mirar e vir e dar uma... Eu puxei o cara? Eu fiz um negócio muito doido ali. Sei lá o que eu fiz. Colocou o dobro de pontos? Hoje não, graças. É só no The Game Awards, que é quinta-feira. O que é aquilo ali? Esses treco voante. Toma. Não é nada. E olha lá! E aí, mano, tudo bem? Bronze Animus. Vamos pra uma porrada, então. Calma aí! Não! A espada dele é maior que a minha, gente. Calma lá. Não consigo puxar ele. O que é isso aqui? Ah, é o poder que eu não consigo usar. Ah! Alô? Quando você olha os chefes, você fala... Pô, esse sim vai dar trabalho. Os mini chefes. Mas não vai. Toma! Deixa eu puxar meu martelão agora. Dá uma variada. Nossa, tomei muito. O martelo é muito lento. Eu realmente prefiro uma arma... Até que seja mais fraca, porém mais rápida, do que o martelo que é muito lento. Quick turn. Ah, tá. Só pra virar pra trás rapidamente. Mas eu só apertei pra testar. Ah... Tá que pariu. Esse aqui tá... Ah, tá difícil. Periquito do cão. Rapaz! Me travaram. Ah! Mano, isso aqui é bem Doom também. No Doom tem uns bichos que eles meio que invocam outros ou dão proteção pra outros. Né? Desmaiou. Finaliza ele. Tem outro trouxa aqui. Legal. Ah, mano. Tá divertido. Tô gostando. Mais do que eu imaginei. Eu não quero parar mais. Agora eu não quero parar mais. Eu não sei até onde vai. Qual o tamanho disso. E aí, tudo bem? Fica quietinho aí no só... O outro ali não acordou também? Bom que dá pra... Qual que puxa os bichos? Aqui, ó. Esse não dá pra defender com o escudo. Pra onde eu fui? Tem mais? Não parou a musiquinha? Bota um burzinho doido. Forte morreu? Morreu, Júlio. Por enquanto. Use o R1. Como é que é? O que é um Soul Shader? Build it up. Tem de nada, mas tá bom. Ah, é a mesma coisa. Tô entrando num lugar meio quente aqui. Eu já tô sentindo que tá quente. Inimigos Shader Thread. Me dá esse baú aí. Peguei armas diferentes. De raridades diferentes. Opa. Vamos testar. Essa a gente vai substituir por essa. E a marreta por outra marreta. No tamanho do marretão. Putz, os dois são grandes. Pera, eu coloquei o certo. É, nossa. Os dois são armas grandes. Curti não. Vem. Nossa. Cara, é só esses inimigos que eu precisava matar. Que eles são meio cascudo. Tá bom que eu vi que ele tava deitadinho. Tá, vamos testar o outro. O outro é maior ainda. E agora? Derrote todos os inimigos. Esse marretão já tá mais legal. Ai. Ai. Ui. Legal. E aí? É aqui que eu tenho que ir? Estou levemente perdido. Tem um cara dormindo ali. Vou ver se consigo pegar ele no silêncio. Puts. Ó, tá. Já me ensinou. Era só pra dar o parry e deixar o cara vulnerável. Tem que matar ele assim. Vem. Vem. Foi. Vambora. Estou deixando tudo pra trás. Vambora. Se os caras se matarem ali, né, mano? Se os caras se matarem. Ai, meu Deus. O bicho veio. Posso brincar? Acabou. Calma. Se controla. E você faz. Tem outro bicho gritando aqui no meu ouvido. Ai, vai doer. Oi. 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 Parece que os dois têm os mesmos golpes. Os dois machados que eu estou usando. Eu ganho um outro ali igual também. Como você poderia poder derrotar o seu irmão e todas as forças? Diga-me. Eu vou encontrar um jeito. Eu só preciso derrotar o monólise. Por que eu preciso derrotar o meu irmão? Não sei, porque não sei a história do jogo, né? Veio alguém de trás. Caraca, quase morri pela primeira vez. Ah, o chatão ali tá... Errou. Ah, isso não defende, velho. O bicho tá quase sem vida. Tem lugar pra lá também. Eu quero chegar no meu objetivo, porque eu não sei qual é. E aí, Drosda, como vai? Tudo bem? Eu não sei... O que você acha que vai acontecer se o Macro succeder? Ele se torna um deus. E o que você sabe como o sabemos? E o que você sabe? E o que você sabe? Eu acredito que você não sabe. E aí, ganhei outro martelo ali. Será que eu tô indo pro caminho certo? Eu já não sei mais de nada. Será que é aqui? Será que eu cheguei? Cheguei. Nossa, sobreviva até o contador expirar. Vou terminar. Derrote o máximo de inimigos possível pra coletar recompensas melhores. É tipo um negócio de horda. Vem. Pera aí que eu vou ter que mudar pra uma arma mais... Olha, eu peguei uma skill diferente ali. Uma arma mais rápida. Não pausa o jogo, velho. Ah, porra. Eu ali pausei achando que tava... Tranquilo. Não, os bichos continuam me batendo. Caralho. Quebra aqui pra eu pegar a vida, né? Ih, olha lá. Ah, eu não matei muitos bichos não. Acabou o tempo. Eu peguei um baú, acho que... Dourado? Sei lá, eu. Vai tá brilhando verde. Eu acho que eu não peguei um baú muito bom. Ih, peguei um anel diferenciado ali, hein. Gostei. Não tem nada muito diferente aqui. Pedras da vida. Recupera 64, essa. Eu tava com a de 50, equipa. E o anel. Mais 21% de unlimited power. Esse aqui. Pior. Então. É isso. Vambora. Entra no portal. Completa aí. GG, zeramos. Acabou? Tem mais? Deixa eu dar mais uma avançadinha. E aí, Everton, como vai? Tudo bem? Dá mais uma avançadinha pra ver se... O que que tem? Talvez eu tenha esse boss aqui pra enfrentar. Tá. É só que eu tava me ensinando dar outro parry. Pra dar stun nos bichos. Eles ficarem doidos. É o mesmo que tava brigando comigo lá no começo? Quanto tempo tem essa duração? Não sei quanto tempo tem essa duração. Eu queria saber também. Meu nome não é Max. É Lucas. Só coloquei porque achei legal. Acho legal. Ah, tá bom. Você quer que eu te chamo de Max ou de Lucas? Eita. O bicho tá se entortando todo. Eita, nós aí. O bagulho... Isso é um boss de verdade. Nossa, já apanhei demais. Solaris. Caraca que foda. Como que eu vou parryar esse bicho aqui, velho? Se fuder. Haha. Otaríssimo. Ai, vai doer muito. Ah, mas não vai. Hahaha. Ih, tá pegando fogo, bicho. Ah, uah. O jogo, como ele é meio... Alguns... Tipo... Ah, mentira, hein? Como eu tô com essa marreta que ela é meio lenta. Às vezes eu aperto pra fazer o negócio. Ele demora pra fazer. E quando eu não quero mais que faz, ele tá fazendo. Entendeu? Eu preciso de vida. Isso, dá pra dar parry? Ah, eu apertei. Como que eu tô com a perna no Big Capita, velho? Ah. Pega a vida. Aí, ele veio com tudo. Eu tô no meio do fogo dele. Eu tô no meio do fogo dele. Só vai doer se acertar, né? Morreu. Solares. Oh. Os boss do Kena são mais difíceis, hein? Não queria falar nada não, hein? Divertido. Gostei. Ah, gostei, mano. Tanto faz? Tá bom, Max. Vou te chamar pelo que tá escrito aí, então. Uh, lusco. Tem a desculpa de você ser um deus? Obrigado pelo elogio. É comigo que você tá falando, né? Não é com o personagem, não, né? Cara, se a ideia dessa versão é trazer a galera pro jogo, fazer a galera comprar o jogo, eu acho que deu certo. Porque não é tão difícil. Você pega as mecânicas ali, de boa. Infelizmente, tá em inglês, né, cara? O sétimo santuário. Santuário do set? Onde eu já vi isso? O jogo é bonito, ele tem um visual chamativo. Dá pra dar uma zoada aqui, hein? Eita! O bagulho tem muito feeling agora em Floral mesmo. Ah, velho. Olha esse jogo, mano. Ei, agora eu cheguei no nível 50. Eu cheguei no nível máximo do meu boneco. Enfrente novos desafios e adquira no endgame o loot do... Foda-se. Vambora. Ih, eu posso molhegar essa água aqui? Ah! Ah lá, mano. Isso aqui parece boss de Doom. Eu posso fazer minha Valor Plate. Caraca. Os bonecos aqui tem uns visual muito legais. Né? Onde eu faço? Oi, tudo bem? E aí? E aí, mano, tudo bem? Tá, onde que é que faz? Ele tá com a mirinha ali, mas não sei onde é. Será que é na mulher? Tem que subir. Não, mas a mira tá pra... É aqui. Ah! Mas eu não posso escolher? Quem são esses outros? Só esse aqui que eu posso apertar a bola? E se eu quisesse outro? Ah, legal. Essa é a Fênix. Ela tem o Archon Fury. O L3, o R3. Ela fica com... Com o bagulho revoltado, igual o do Kratos. Ah lá. Eu posso craftar ela. Que interessante. Vamos fazer. O que que é Infused Jasper? Essa menina me dá, mano. Vambora. Porra, legal. Fênix. Putz, que da hora. Bom, legal. Ah, eita, nois. Eita, nois. Nossa. Nossa, dá esse pão aqui. O que mais que boneca tem? Meu boneco tá muito AP. Aparentemente, os inimigos também vão estar. Vou equipar tudo aqui. Fodão. Duzentos. Eu posso equipar dois anéis. Eu tenho dez dedos, mas eu só posso usar dois anéis, né? Vai entender. Será que um influencia no outro? Ou não? A pedrinha... A pedrinha que eu tava usando é de 55. Essa é só de 731. Agora entendi o que que é o boneco ficar super AP e foda. Então, eu vou dar um padrão no final. Maravilha. Gostei do jogo, mas queria a versão normal, né? Também. Olha, eu acho que eu jogaria inteiro, hein? Pelo pouco que eu joguei aqui, eu acho que se tivesse a versão normal, eu jogaria inteiro. E isso aqui? Tá, a forja. Posso melhorar meus equipamentos ainda. Como se ele já não estivesse forte. Né? Então, mano, tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Se eu for ficar aqui, eu não vou testar os outros, mano. Eu vou parar aqui, porque se eu for continuar, eu posso falar com o Xenon. Fala com o Xenon aí. Essa aqui é a boneca? É a Xenon? Não, quem que é Xenon? Xenon é o milhante que tava parado ali. É bom para craftar. A gente precisa, pra jogar a história, a gente precisa comprar. A gente só pode fazer questzinhas pra... Vamos começar isso aqui pra ver. Só pode fazer umas questzinhas. E olha lá, dá pra jogar contra as pessoas. Tando no nível 50. Se você quiser ver a história do jogo mesmo, tem que pegar a versão deluxe. Vou parar aqui. Senão eu vou querer continuar esse jogo pra sempre. Eu gostei. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Queria muito jogar a campanha dele. Queria muito jogar a campanha. Mas pelo menos agora eu já sei que se um dia eu for comprar, o jogo, eu vou gostar. Entendeu? É meio que uma demo. Eles praticamente deram a demo do jogo. Ainda deram a demo com você fortão. Gostei. Ah, vale a pena testar. Vale a pena testar. Primeiro jogo da Plus, mesmo sendo capado e zoado, eu achei que valeu a pena. Eu gostei muito do visual dele. Ah lá, dá pra jogar contra as pessoas. Legal. Xaomei Lin. É legal que dá pra jogar contra as pessoas. Interessante. Cuidado, vou deixar os caras na mão aqui, quitando. Vamos pro próximo. E more? Música Música